Ah! Oi! Ah! 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 Você não tá aí? Ei! Você gosta de Dunga Rumpa? É claro que gosta! Você assistiu até aqui depois de uma hora de Class Trial! Ei, Monofene! Não corta o meu raciocínio! Ah! Enfim, o... Deus tem uma surpresa especial para todos vocês! Sabem todos os eventos secretos que ele pulou ou free time eventos que deixou de fazer com aquela pessoa que você queria? Bom! Os seus problemas acabaram! Anunciando a edição especial de Shui de Zaiara! Essa edição é um conteúdo exclusivo para membros do canal que terão acesso aos vídeos particulares que o Deus vai fazer dos eventos que ele pulou no Dunga Rumpa V3 E também dos free time eventos com os outros personagens que ele não fez na série! Mas não se preocupe! Nada do que será postado vai afetar na história principal da série! É um conteúdo extra! Quase como um filler para aqueles que querem ver mais Dunga Rumpa! E não é só Dunga Rumpa! Hã? Ouviu isso, Monotaro? Ele também fará conteúdo exclusivo para a próxima série do canal que vai começar no dia 31 desse mês! A série de Persona 5 Royal! Então mesmo depois da série de Dunga Rumpa acabar, ainda teremos conteúdo exclusivo para os membros! Hã? Que? Quem é esse gato aí? Ah, eu... Eu sou o Mono! Sou um dos integrantes dos Phantom Thieves! Um... Um Phantom o quê? Mona? Você tá copiando meu nome? Escuta aqui! Eu sou o mascote mais querido daqui! Logo, sou eu que mando nesse canal! Então deixa eu apresentar isso! Hã? Tá bom! Hã? Hã? Isso mesmo! A edição especial de Switch, Say Hara e os outros futuros vídeos exclusivos para membros estará disponível para todos os membros! De nível super! É isso mesmo! Agora temos um novo nível de membro que lhe dará acesso a vídeos exclusivos! Mas não se preocupe, todos os níveis acima dele também receberão normalmente os vídeos exclusivos! O que está esperando? Clique aqui embaixo no botão Seja Membro ou na descrição e assine o seu plano para receber os episódios da edição especial de Switch, Say Hara hoje mesmo! Sim! Já tem um vídeo exclusivo para os membros postado e é esse bem aqui! Ah, a Tsumugi tá tão bonita nessa thumbnail! Não consegue assistir o vídeo? Então vira membro, ora bolas! Bom, é isso pessoal! Boa noite! Até o próximo episódio de... Nenhumpa V3! Hum, hum, hum.